Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai estar analisando esse item aqui, mas antes eu peço pra você deixar aqui like e se inscrever no canal que é muito importante porque você sempre vai estar recebendo conteúdo de itens gratuitos e de eventos, sempre vou estar avisando, então se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos que é muito top, beleza? Então bora lá, sem demora, vamos estar traduzindo aqui pra ver uma coisa bem interessante que tá escrito aqui na tradução, galera Aqui tá escrito, olha só o que tá escrito aqui galera, nessa época do ano Então galera, quando eu li isso aqui galera na descrição eu falei, é um item provavelmente então de natal, porque parece ser um item de natal mesmo Só que é o que acontece galera, esse item aqui pode ser um promo code de item gratuito sim, mas também pode ser o que galera? O próximo item da Amazon Premium Game também, tá galera? Tem uma grande chance de ser o próximo item da Amazon Premium Game sim, tá bom? Mas então galera, isso é o que eu tenho pra falar pra vocês, é um promo code de item gratuito ou vai ser o próximo item da Amazon Premium Game, galera? É um dos dois, certeza que é um dos dois, tá bom? Mas é um ou é outro, tá galera? Ou vai ser um promo code de item gratuito ou vai ser o próximo item da Amazon Premium Game A minha opinião galera, é que vai ser o próximo item da Amazon Premium Game sim Mas de qualquer jeito, tá galera? Se for um ou outro, eu vou gravar um vídeo avisando pra vocês Quando for desbloqueado, porque tem gente que tem a Amazon, né? Então eu vou tá avisando aí, tá bom? Então é isso aí galera, ficando por aqui, nós se vemos então no próximo vídeo E aí